E aí, manos, de boa? Silvia aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, manos, hoje eu tô aqui começando oficialmente a nossa série de férias aí, mano, onde a gente vai tá postando pelo menos uns 3 vídeos por semana, demorou, vídeos bacana, de qualidade, só vídeozinho da hora pra vocês, demorou? Esses vídeos vão tá saindo enquanto eu vou tá fazendo uma viagem, mano, eu quero dizer pra vocês que eu retorno logo, tá ligado? Enquanto isso eu vou tá soltando alguns vídeos pra vocês e alguns vídeos vão ficar atualizados no canal que eu vou fazer lá onde eu vou estar, beleza? Então, mano, é o seguinte que eu tô fazendo pra vocês no vídeo de hoje, pra vocês não caírem em golpe, galera, sério, não caiam em golpe, mano, tem um aplicativo na Play Store, o qual eu tô deixando o print pra vocês aí na tela, chamado Farming Simulator 2020 Fandom, 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 alguma coisa assim, demorou? Ele tá custando R$19,99, galera, tem gente que relatou pra mim que comprou esse aplicativo, mano, não faça isso, cara, vocês veem lá, o Farming Simulator tá R$23,99, o R$22,99, alguma coisa assim, só sei que ele tá R$23 ou R$24,00, E, mano, aí você pensa assim, caralho, a Giante fez uma promoção do jogo, né, R$19,99, mas não, galera, se você reparar, o nome da empresa que fez esse aplicativo é Informa LLC, demorou? E o nome do aplicativo é Farming Simulator 2020 Fandom, enquanto o nome do jogo oficial, ele é pela Giante Software e ele é Farming Simulator 2020 apenas, na verdade, eu acho que Farming Simulator 20. Se você tá procurando pelo jogo, esse não é o aplicativo do jogo, simples, esse é só um aplicativo de novidade de foto do jogo, apenas, demorou? Mas caso vocês queiram conferir as fotos, fotos melhores, talvez com gráfico melhor aí, aí vocês compram o aplicativo do pessoal aí, baixa aí, tá ligado? Até manda mais fotos pra mim lá, que eu fiquei curioso pra ver como é o aplicativo da galera aqui. Eu não vou comprar esse aplicativo só pra fazer o teste pra vocês, tá ligado? Porque, tipo, eu não ganho nada pra fazer esse vídeo aqui, mano, AdSense ainda não monetizou meu canal, mas espero que 2020 aí os planos do AdSense monetize, Aí dá pra gente fazer vídeos, assim, conferindo alguns aplicativos pagos e tal, mas, manos, a mensagem é, se você quer comprar o jogo, não compra esse aplicativo aqui, porque ele não é o jogo, tá ligado? Você vai tá lá comprando emocionadão, ah, paguei vintão, viado, o povo tá todo pagando vinte e quatro reais, se lascaram tudo e quem se lascou no final, ó, foi você, demorou? Então, aplicativo de foto não é o jogo, demorou? Se vocês gostou desse vídeo aqui, mano, se valeu a pena pra vocês, já tá alerta aí, tá ligado? Se vocês não saberem essa informação, se inscrevam no canal aqui, deixa o like, tá ligado? Que isso me ajuda bastante aqui a bater minhas metas de 2020 e a bater minhas metas de 2019, que é pegar 2 mil inscritos ainda esse ano, tá ligado? É nóis, galera, tamo junto, valeu, falou e fui!